Salve, salve galera, vou tirar o retorno aqui, para não me embolar, salvações família Sideral, Robson Rodrigues na área, para quem não me conhece, sou repórter, editor e apresentador aqui do canal Olhar Sideral, seja muito bem vindo a nossa live de hoje, hoje uma live muito especial, porque é a cobertura de um lançamento mais do que esperado e a gente fica muito feliz de estar aqui participando dessa abertura. Bom, eu quero agradecer antes de tudo o apoio cultural da Itanete, da maior e melhor rede fibra ótica da região, atendendo ao sul do Espírito Santo, norte e noroeste fluminense, chegando agora ao Grande Rio, acesse o site www.itanete.com.br. Obrigado Itanete por essa força que você sempre nos dá no nosso trabalho, não só aqui no canal Olhar Sideral, como também no blog Fatos e Mídias, aqui na nossa cidade. Bom, pessoal que está chegando, que está interagindo com a gente, que está visualizando, a todos que já deixaram aí o seu gostei, muito obrigado pela curtida, pela interação de todos aí e se quiser comenta, participa com a gente, a gente vai fazer uma leitura daqui a pouquinho, mas antes já vamos colocar a cena já da, já do equipamento, essa é a Rose, a Rose é um dispositivo já, um boneco, né, na verdade, o Fumaça já também participando da live também, daqui a pouco a gente traz ele também, Fumaça é meu gato lá, olha olha só, beleza? Então essa é a Rose e a Rose é um manequim cheia de sensores e vai ser lançado em um caderno e a função da Rose é justamente através desses sensores monitorar todo o evento, né, do lançamento para que possa gerar dados e assim a NASA e também a Boeing também obtendo todos os informes necessários. Aí está aí a equipe da Boeing, né, preparando o dispositivo na semana que vai mais junto com o CT100, o Starline. Bom, eu quero convidar vocês que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, isso ajuda muitíssimo, nosso canal é pequeno, está começando, né, aqui, né, embora já tenha já alguns anos, mas é um canal que vem crescendo e vem tendo aí o seu reconhecimento junto aos que já são inscritos, como também aos que eventualmente possam se inscrever e a gente agradece muitíssimo a presença de todos. Bom, eu vou deixar aqui na trilha já do, no efeito da cena para vocês, e daqui a pouco a gente volta com mais dados, mais informações do lançamento. O lançamento está marcado para as 19 horas e 54 minutos, horário de Brasília, 18 horas e 54 minutos, horário da Costa Leste dos Estados Unidos. E aí vemos, então, essa belíssima imagem do Atlas V, totalmente preparado para o lançamento do CT100, né, no Starline, voltando ainda 31 minutos e 33 segundos para o lançamento e a contagem continua, o tempo é extremamente favorável para o lançamento, 90% de possibilidade de lançamento, o clima é bom, os ventos também são bastante favoráveis, aí já vemos o processo de ventilação do combustível líquido sendo inserido no, nos tanques, né. Bem galera, o que que vocês precisam saber acerca desse, desse lançamento de hoje, né. A NASA e a Boeing estão dando um outro grande passo no caminho para o voo espacial humano regular para a Estação Espacial Internacional usando foguetes americanos para lançar espaçonaves de solo americano com um segundo voo de testes sem tripulação de uma nave espacial comercial. O Boeing Orbital Flight Test 2, UFT-2 da NASA, tem como alvo o lançamento da espaçonave CST100 Starline em um foguete Atlas V da United Launch Alliance, que está programado para, como eu disse, para 18 horas e 54 minutos horário da costa leste, hoje, né, dia 19 de maio de 2022 do Space Launch SpaceX complexo Fortin-1 em Cabo Canaveral na estação da Força Espacial na Flórida. Bom, espera-se que o Starline chegue à estação espacial para atracar a cerca de 24 horas depois com mais de 800 libras de carga, incluindo cerca de 500 libras de carga da NASA e suprimentos para a tripulação. Ou seja, é um teste, obviamente, de carga e também funcional, né, dessa nova nave que faz parte desse acordo comercial entre a Boeing e a NASA. Bom, a UFT-2 testará as capacidades de ponta a ponta do Starline desde o seu lançamento até a ancoragem, a reentrada na atmosfera e o pouso no deserto no oeste dos Estados Unidos. A UFT-2 fornecerá dados valiosos que ajudarão a NASA a certificar o sistema de transporte e tripulação da Boeing para transportar astronautas de e para a Estação Espacial Internacional. E fumaça querendo vir para cá para participar da lá. A gente já está fazendo já a deixa ali. Até porque a gente traz ele aqui para vocês verem. Bom, embora nenhuma tripulação esteja a bordo da espaçonave para a UFT-2, o assento do comandante do Starline também será ocupado por a Rose de Rob Thiel, um dispositivo de teste antropométrico da empresa, no qual, como eu disse, tem vários sensores para... são 15 sensores, na verdade, né. Durante o UFT-1, a Rose foi equipada com 15 sensores para coletar dados sobre o que os astronautas experimentarão durante os voos no Starline. Para a UFT-2, as portas de captura de dados da espaçonave previamente conectadas aos 15 sensores de Rose serão usadas para coletar dados aos sensores colocados ao longo do pallet de assento, que é a infraestrutura que mantém todos os assentos da tripulação no lugar. Bom, durante a aproximação do Starline à Estação Espacial Internacional, a NASA e a Boeing verificarão os links de dados e as capacidades de comando da tripulação da estação, incluindo uma espera durante a aproximação comandada da estação pelo astronauta da NASA, J.Lindenbrain, a bordo da Estação Espacial Internacional. O Starline também demonstrará sua capacidade de realizar uma retirada automatizada no caso de surgir um problema durante a abordagem. Bom, o sistema de navegação baseado em visão do Starline será testado à medida que se acopla de forma autônoma à estação espacial por volta das 19h10min desta sexta-feira, 20 de maio, no caso amanhã, após 24h do seu lançamento. Após o acoplamento bem-sucedido, o Starline passará cerca de 5 a 10 dias a bordo do laboratório em órbita antes de retornar à Terra no oeste dos Estados Unidos. A espaçonave retornará com quase 600 libras de carga, incluindo tanques reutilizáveis do sistema de recarga de oxigênio e de nitrogênio, que fornecem ar respirável aos membros da tripulação da estação. Bom, o UFT-2 é o segundo voo orbital do CST-100 Starline e o primeiro segundo módulo de tripulação da frota Starline. A Boeing está voando neste segundo teste orbital para provar que o sistema Starline atende os requisitos da NASA, incluindo o acoplamento à estação espacial. O UFT-2 se baseará nos objetivos da missão lançados durante o teste do voo inicial do Starline, incluindo operação em órbita dos aviônicos, sistema de ancoragem, sistema de comunicação de telemetria, sistemas de controle ambiental, painéis solares, sistemas de energia elétrica e sistemas de propulsão. Bom, o desempenho dos sistemas de orientação, navegação e controle do Starline e Atlas V em subida, também em órbita e entrada. Bom, os níveis acústicos de vibração e cargas em todo o exterior e interior também no Starline serão monitorados. E iniciar o monitoramento do gatilho de fuga e também o desempenho das operações da missão de ponto a ponto do sistema Starline. O UFT-2 também testará as mudanças e melhorias feitas no Starline e provará que o sistema está pronto para lotar astronautas. Ou, no caso, conduzir astronautas. Engenheiros, técnicos e equipes de controle do voo da NASA e da Boeing têm trabalhado junto para levar o Starline de volta ao espaço com segurança e eficiência para o seu teste. Após o teste de voo bem-sucedido, as revisões de dados subsequentes à NASA e à Boeing definirão uma data de lançamento prevista para a Crew Flight Test, o CFT, com os astronautas à bordo. Bom, a programação da tripulação comercial da NASA cumpriu sua meta de transporte seguro confiável e econômico de ir para a Estação Espacial Internacional dos Estados Unidos por meio de uma parceria com a indústria privada americana. Essa parceria está mudando, melhor dizendo, o arco da história do voo espacial humano, abrindo o acesso à opção baixa da Terra e à Estação Espacial para mais pessoas, mais ciências, mais oportunidades comerciais. A Estação Espacial continua sendo o trampolim para o próximo grande salto da NASA na exploração espacial, inclusive futuras missões à Lua e, eventualmente, à Marte. Bom, vemos aí então a contagem regressiva em progressão. 7 minutos ainda contando para o lançamento. Aí vemos ao lado aí as especificações do Atlas V, do sistema Atlas. Então continuamos aí o acompanhamento do lançamento, voltando 6 minutos, 8 segundos. E continua o processo de countdown para o lançamento. Está marcado para as 18 horas e 54 minutos, horário da Costa Leste, horário de Brasília, 19 horas e 54 minutos. Lembrando que esse lançamento foi adiado muitas vezes, né? Esse lançamento estava para 2019, foi protelado para 2020, 2021. E agora em 2022, depois de muitos ajustes, muitos intempéries provocados por problemas técnicos, né? Teve também a questão da pandemia, enfim. Teve vários problemas que impediram o lançamento do CST sem Starline. Mas agora tudo ok, tudo perfeito, 4 minutos ainda contando, 4 minutos e 30 contando. Tudo ok para o lançamento. 3 minutos. O clima embora nublado, né? O tempo nublado também já final de tarde, né? Nos Estados Unidos. 3 minutos. 3 minutos. Mas a visibilidade é boa, os ventos também são favoráveis e até então continua tudo ok para o lançamento. 3 minutos e 30 segundos contando. Lembrando que essa transmissão tem o apoio da Itanet, a maior e melhor rede fibra ótica da região, atendendo ao Sul do Espírito Santo, Norte, Noroeste e Fluminense e também agora chegando ao Grande Rio. Acesse o site www.itanet.com.br e confira os combos e as facilidades que a Itanet tem de oferecer. Muito obrigado a Itanet, obrigado a Elboa, obrigado a Eugênio, obrigado a toda a equipe da Itanet por nos apoiar culturalmente. Bom, dado ok para o liftoff, prossegue, 2 minutos contando e a contagem regressiva continua. Mandou? Fazendo a checagem geral, checando todas as estações de monitoramento. Todas as estações andam ok para prosseguir. Um minuto agora já contando, um minuto e sete contando. Um minuto agora. 55 segundos para o lançamento. Trinta segundos para o lançamento. Contagem de retirada da tela. Todos os sistemas operando. Dez minutos. Dez minutos. Perdão, dez segundos. Ignição. Liftoff. Recolando. Depois de longas datas de espera está aí o Starliner. Sendo encaminhado a Estação Espacial Internacional através desse foguete modificado. Preparado especialmente para esse lançamento. O foguete Atlas da ULA. Em parceria com a NASA e também com a Boeing. Um minuto agora. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. decoration. Um minuto. E a Rose tem o objetivo através desses 15 sensores, coletar dados, para que esses dados sejam analisados pela Boeing, de tudo que o astronauta dentro da cápsula, dentro do lançamento, seja avaliado. Aí vemos os boosters sólidos em funcionamento, 1 minuto e 32 segundos do lançamento, breve esses boosters serão descartados, serão injetados, ultrapassando o Max-Q, que é o máximo de resistência, então já tem uma altitude considerável que vemos aí a curvatura da terra, olha que bela imagem, olha que bela imagem da terra, da curvatura da terra, aí sendo descartado os boosters laterais do o SRB, é o descarte dos boosters laterais, 2 minutos e 41 segundos contando ainda, tudo ok, tudo nominal, Galera, se puder já deixa o seu like, compartilha, isso ajuda muito, muito, muito na divulgação do nosso trabalho, estamos muito felizes pela interação, pela participação de vocês, pelo apoio ao nosso canal, ficamos muito felizes com isso, meu nome é Robson Rodrigues, para quem não me conhece, eu sou repórter, editor e apresentador aqui do canal Lá Sideral. A Cidade do perigo está agradecido para fazer corretudo do segundo número 4º, umcesso de 20 segundos, um espaço de 60 segundos para diminuir os braços para o tempo. Um minuto nesse jurem, um minuto 10 minutos, um minuto no final de baixo para o trombone de 6 minutos, agora essemunidade está alertando para manter a 3.5G acessão de césar na carreira. Estou passando North Carolina, Virginia, off the northeastern seaboard. For those of you watching along the coastline, you might be able to see this launch. Ok, a partir de agora, a partir de agora, não será mais possível captar as imagens. Agora vemos aí a simulação através da computação gráfica. O Centaur, que é o segundo estágio, já conduz o Star Line rumo à Estação Espacial Internacional. O Aeroscirt Jetson é descartado. Seis minutos e meio já depois do lançamento. E o Centaur continua fazendo o seu trajeto, conduzindo aí a nave CST-100 Star Line da Boeing rumo à Estação Espacial Internacional. Vamos sair então a inserção do Centaur ao... a órbita, né? Órbita de inserção do... para que possa chegar até a Estação Espacial Internacional. Temos aí esse lançamento maravilhoso. A ULA, parabéns mais uma vez a Boeing. Parabéns a ULA, parabéns a NASA por esse grande trabalho que está sendo realizado. E mais uma conquista, né? Boeing é uma empresa extremamente tradicional, né? E que vem se consagrando através desse lançamento aí, depois de muito tempo, sem lançamento na Estação de Cabo Canaveral. Bom, galera, aqui a gente já encerra a nossa transmissão de hoje. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Para vocês que não são inscritos no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, ajuda na divulgação do canal. A gente fica muito honrado, muito feliz com isso tudo. O meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral. Temos também um blog que é o Olhar Sideral, www.olhar-sideral. Publicamos também sempre notícias relacionadas à astronáutica, astronomia, ciência e tecnologia. Visite lá também o nosso blog, ok? Bom, a todos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mais uma vez também à Itanete, a maior e a melhor rede fibrótica da região, atendendo ao sul do Espírito Santo, norte e noroeste fluminense e também chegando agora ao Grande Rio. Tá certo? Acesse o site www.itanete.com.br e confira lá os combos e as facilidades que a Itanete tem de oferecer. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus na fé de cada um e até a próxima transmissão, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Muito obrigado.